A vida de Wallace nunca mais foi a mesma depois do dia 10 de novembro de 2018. Quando eu virei ali que eu vi aquela cena toda ali, cara, é uma tristeza muito grande, cara. Muito difícil. É uma batalha de uma vida toda jogada e vai embora em questão de segundo. Entendeu? Uma pedra de toneladas se desprendeu do alto do morro em que o gesseiro morava, em Niterói, Rio de Janeiro. Você nunca achou que ela pudesse cair? Não passava pela cabeça. Mas depois de uma forte chuva, a rocha caiu e destruiu boa parte da comunidade que, veja só, se chama Boa Esperança. Eu senti a parede batendo nas minhas costas, me jogou em cima da cama e, graças a Deus, parece que foi o papai do céu mesmo que arrumou a gente ali de uma forma que minha filha saiu sem nenhum arranhão. A filha, ele conseguiu salvar. Já a mãe... A parede virou pra cima dela. Você chegou na hora a chamar a sua mãe? Eu chamei, chamei, mas não dava pra escutar nada. Chamei ela, chamei meu irmão, mas não dava pra escutar nada. Perdi minha mãe. Eu era mulher com mais amor, eu adivinava na minha vida. Wallace só está vivo por causa dos carros que estavam na garagem. Os veículos serviram como uma espécie de pilastra que sustentou a laje. Tudo eu perco a total nos carros, mas me salvaram a minha vida também. Os carros amenizaram, na verdade, a força da parede, né? Porque se a laje desce ali, ela ia me imprensar. Wagner, o irmão de Wallace, também estava na casa na hora do deslizamento. Deitei no sofá, que era onde eu ficava. E só lembro quando escutei o barulho e pronto, era quando acabou. Nossa vida acabou ali. Ele disse que tudo aconteceu em questão de segundos. Não teve tempo pra nada. Nem pra me levantar do sofá deu tempo. O sofá andou mais ou menos dois metros, assim, ainda. Foi arrastado mesmo? Foi arrastado. Se eu não tivesse no sofá, eu também morreria. A laje apoiou no sofá e parou mais ou menos tanto assim na minha cabeça. Se eu tivesse sentado, eu estava morto. Os irmãos contam que, na hora, não entenderam o que tinha acontecido. Caiu isso tudo em cima da gente. Eu não tinha noção, eu estava ali embaixo, eu não tinha noção. A única coisa que deu pra escutar foi logo depois, umas meia hora depois, uns 20 minutos, mais ou menos, foi o pessoal andando por cima dos escombros. Aí foi uma hora que eu comecei a pedir socorro, pedir socorro, eles escutaram. Na hora é difícil de entender. Muito difícil. Piora ainda depois, eu sabia que perdeu sua mãe. Mas que, graças a Deus, meus irmãos estavam tudo bem. Minha sobrinha, minha cunhada. Quinze pessoas morreram na tragédia. As casas ficavam aqui na parte de baixo. Já na parte de cima, ficava a pedra. Gigantesca. Bem no alto, aqui dessa encosta. A pedra despencou em poucos segundos e atingiu as sete residências que estavam aqui embaixo. Essa pedra, aliás, era tão grande, mas tão grande, que até hoje, quatro meses depois da queda, as máquinas ainda trabalham pra quebrá-la em pedras menores. E futuramente conseguir limpar todo esse terreno. O escorregamento superficial do solo é até, de uma certa forma, fácil de observar. Uma rocha desse tamanho, que tá enterrada no solo, é mais difícil de você ter uma ideia de que ela vai se movimentar. Então, pra isso, você precisa de estudos mais detalhados, né? Fazer um estudo do subsolo, coisa que você não tá vendo abaixo da superfície. A aridez tomou conta do lugar que já foi cheio de casas. Cheio de vida. Aqui era o quarto da minha mãe. Aí que o quarto da minha mãe ali era a garagem. Hum, que doideira. Mesmo quem não morava na encosta, sofreu as consequências do deslizamento. Nessa rua, por exemplo, a pedra não chegou até aqui. Mas o impacto da queda dela foi tão grande. A força, o peso dessa pedra, tremeu tanto as casas, que a estrutura de todas essas residências aqui ficou bastante instável. Foram 32 casas atingidas, que estão rachadas ou correndo o risco de virem abaixo. Estão todas vazias. As famílias tiveram que sair daqui. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.